Loja da Bafo do Leão, rua 24 de Maio, 822, loja 19, shopping Maio no centro de Fortaleza, fone 388-3222 ou visite o nosso site www.bafodoleão.com. É a Bafo Mané. Bafo Mané. Bafo do Leão. Leão 5x7, bolador, eu fico sete, bolador, eu fico sete, bolador. Leão do meu Jôminga. Bafo do Leão. Leão 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 do Leão do Leão. Leão do Leão. Leão do Leão. Leão do Leão. Leão do Leão do Leão. 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 Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Nosso bonde é tradição, barro do leão Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Nosso bonde é tradição, barro do leão Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Nosso bonde é tradição, barro do leão Tenta, todo mundo tenta, mas é ruim te aturar Nosso bonde é tradição, bafo do leão Tá ligado não? Tá ligado não? Eu sou da bafo do leão Tá ligado não? Eu sou da bafo do leão Terroda que bancada, quando chega tudo treme Bafo do leão, quero ver bater de frente Terroda que bancada, quando chega tudo treme Bafo do leão, quero ver bater de frente Terroda que bancada, quando chega tudo treme Bafo do leão, quero ver bater de frente Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Nosso bonde é tradição, barro do leão Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Nosso bonde é tradição, barro do leão Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Nosso bonde é tradição, barro do leão Tenta, todo mundo tenta, mas é ruim te aturar Nosso bonde é tradição, bafo do leão Tenta, todo mundo tenta, mas é ruim te aturar Nosso bonde é tradição, bafo do leão Tem no casquelão, o som dessa torcida, quem nunca curtiu? Com a bateria que merece nota mil Com o Willian no sample que só manda pancadão Essa torcida choque, isso tudo é muito bom Vermelho, azul e branco faz a testa de montão Fortaleza, esporte, clube, nosso time é campeão Falamos da galera da torcida do leão Que sacode a arquibancada, que sacode o castelão Mas quem está com medo? Trate de correr, abafo do leão É o bonde Oba, 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 aqui na Bafé Solacê Quem nunca viu, bate palma quando vê Fazendo a festa junto com a torcida do leão Sacode na arquibancada, no PV e no castelão Oba, 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 aqui na Bafé Solacê Quem nunca viu, bate palma quando vê Fazendo a festa junto com a torcida do leão Sacode na arquibancada, no PV e no castelão O som dessa torcida, quem nunca curtiu? Com a bateria que merece nota mil Com o Willian no sample que só manda pancadão Essa torcida choque, isso tudo é muito bom Vermelho, azul e branco faz a testa de montão Fortaleza, esporte, clube, nosso time é campeão Falamos da galera da torcida do leão Que sacode na arquibancada, que sacode o castelão Mas quem está com medo? Trate de correr, abafo do leão É o bonde Mas quem está com medo? Trate de correr, abafo do leão É o bonde Oba, 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 aqui na Bafé Solacê Quem nunca viu, bate palma quando vê Fazendo a festa junto com a torcida do leão Sacode na arquibancada, no PV e no castelão Oba, 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 aqui na Bafé Solacê Quem nunca viu, bate palma quando vê Fazendo a festa junto com a torcida do leão Sacode na arquibancada, no PV e no castelão Bafo do leão Só psico Só psico Eu tô fechado com o abafo Se tentar tu passa mal Os pelas saco tentou Pode crer que se deu uma Mas eu sou MC, já enfim Sem cumprir vacilação Quem arrebenta no estádio É abafo do leão Nosso bonde é só psico Mas nosso bonde é só psico Mas nosso bonde é só psico Mas abafo é só psico Nosso bonde é chapa quente Só de uísque e Red Bull Quem não gosta do leão Mas eu sou MC, já enfim Mas nosso bonde é chapa quente Só de uísque e Red Bull Quem não gosta do leão Mas eu sou MC, já enfim E falo isso porque eu posso O estádio não é deles O estádio é todo nosso O estádio não é deles O estádio é todo nosso O estádio não é deles O estádio é todo nosso Abafo é só psico Mas abafo é só psico Abafo é só psico Mas abafo é só psico Eu tô fechado com abafo Se tentar tu passa mal Os pelas saco de dor Pode crer que se deu uma Mas eu sou MC, já enfim Sem cumprir vacilação Quem arrebenta no estádio É abafo do leão Nosso bonde é só psico Mas nosso bonde é só psico Mas nosso bonde é só psico Mas abafo é só psico Nosso bonde é chapa quente Só de uísque e Red Bull Quem não gosta do leão Mas nosso bonde é chapa quente Só de uísque e Red Bull Quem não gosta do leão Mas eu sou MC GFU e falo isso porque eu posso O estádio não é deles, o estádio é todo nosso O estádio não é deles, o estádio é todo nosso O estádio não é deles, o estádio é todo nosso A bafu é só psico, mas a bafu é só psico A Bafo é só piscicô Mas a Bafo é só piscicô É isso aí DJ Vamos sacudir, hein Bafo do leão É, fortalecendo o meu tricolor Então, vamos assim, ó Mexeu com a Bafo do leão Tu tá fudido Respeita nós porque o bonde tá unido Mexeu com a Bafo do leão Tu tá fudido Respeita nós porque o bonde tá unido Porque o bonde tricolor Não aceita ajudaria Mexeu com a Bafo do leão Só se for na covardia A gente chega no estádio Sem temer o perigo Mas se vir bater de frente Você sabe tá fudido Não adianta tentar Aqui quem manda é a gente Eu sou o leão do piscicô Meu bonde é chapa quente Não adianta tentar Aqui quem manda é a gente Eu sou o leão do piscicô Meu bonde é chapa quente Mexeu com a Bafo do leão Tu tá fudido Respeita nós porque o bonde tá unido Respeita nós porque o bonde tá unido Respeita nós porque o bonde tá unido Porque o bonde tricolor Não aceita ajudaria Mexeu com a Bafo do leão Só se for na covardia A gente chega no estádio Sem temer o perigo Mas se vir bater de frente Você sabe tá fudido Não adianta tentar Aqui quem manda é a gente Eu sou o leão do piscicô Meu bonde é chapa quente Meu bonde é chapa quente Não adianta tentar Aqui quem manda é a gente Eu sou o leão do piscicô Meu bonde é chapa quente Mexeu com a Bafo do leão Tu tá fudido Respeita nós porque o bonde tá unido Mexeu com a Bafo do leão Tu tá fudido Respeita nós porque o bonde tá unido Vou te dar o papo reto Preste muita atenção Porque vermelho, azul e branco São as cores do leão Me colou de coração Bater de frente é tentar sorte Porque o Bafo do leão Da rasteira até na morte Não adianta É leão cem por cento Tá ligado? Tricolor de coração Já de iracema é leão É leão É leão E no pirampo só leão Henrique Jorge leão Lá do calcaio é leão Mas lá na caponda é leão É leão É leão No tranque do Neves leão Monte Castelo leão Lá no Zé Falta é leão Cem por cento tricolor Se não for não é leão Vai o eleiro e é leão No B.C. já na leão No Bom Jardim só leão E lá no Reino só leão No Goiabeira leão E no Carlito é leão É bafo de carne É nóis Mas se liga na ideia Tá fechado meu irmão Para bater de frente tem que ter disposição E se botar cara O bicho vai pegar Nosso bonde é terrorista Neguim É nóis que tá Eu sou MC Jefinho E mandei o meu alô É a bafo do leão Cem por cento tricolor É leão que comanda parceiro Não adianta hein É ruim de aturar Não adianta hein É ruim de aturar Bafo, bafo Bafo do leão Bafo, bafo Bafo do leão É ruim de aturar É ruim de aturar Bafo, bafo Bafo do leão Bafo, bafo Bafo do leão Não adianta É leão cem por cento Tá ligado Tricolor de coração Já de iracema é leão É leão É leão E no pirampo só leão Henrique, Jorge e leão Lá no calcaio é leão Mas lá na caponda é leão É leão É leão No tranque do Neves leão Monte, castelo, leão Lá no Zé Volta é leão Cem por cento Tricolor Se não for não é leão Vai o Eleri é leão No Messejana é leão No Bom Jardim só leão E lá no Reino só leão No Goiadeira é leão E no Carlito é leão É Bafo que tá, né É nóis Mas se liga na ideia Tá fechado meu irmão Para bater de frente Tem que ter disposição E se botar cara O bicho vai pegar Nosso bonde é terrorista Neguim É nóis que tá Eu sou MC Jefinho E mandei o meu alô É a Bafo do Leão 100% Tricolor É leão que comanda parceiro Não adianta, hein É ruim de aturar Não adianta, hein É ruim de aturar Bafo, Bafo, Bafo do Leão Bafo, Bafo, Bafo do Leão É ruim de aturar É ruim de aturar Bafo, 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 Bafo do Leão Bafo, Bafo, Bafo do Leão Vou pro estádio Vou pro estádio Pra ver o leão E no Brasileirão Ninguém vai me segurar Daquele jeito Pra ver o leão Vou pro estádio Só pra ver o teu timão Nossa torcida é a mais pura tradição São 17 anos De Bafo do Leão Mais de 60 mil pra invadir o castelão Somos bicampeão Eu vi Isso ninguém me tira E no Brasileirão Ninguém vai me segurar Daquele jeito Pra ver o leão Daquele jeito Bafo, 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 Bafo Bafo, Bafo Vou pro estádio Só pra ver o teu timão Nossa torcida é a mais pura tradição São 17 anos De Bafo do Leão Mais de 60 mil pra invadir o castelão Somos bicampeão Eu vi Isso ninguém me tira E no Brasileirão Ninguém vai me segurar Daquele jeito Pra ver o leão Pra ver o leão Bafo, Bafo, Bafo do Leão Bafo, Bafo do Leão Bafo, Baafo do Leão Be tio pro alto Bota o dedo pro mal Bafo do leão Quero ver tu encarar Bafo do leão Quero, quero, quero ver tu encarar Bafo, bafo, bafo do leão Quero, quero, quero ver tu encarar Só quem fecha com a bafo joga o dedo pro alto Só quem fecha com a bafo joga o dedo pro alto Joga o dedinho pro ar, joga o dedinho pro ar Isso é bafo do leão, eu quero ver tu encarar Joga o dedinho pro ar, joga o dedinho pro ar Isso é bafo do leão, eu quero ver tu encarar Joga o dedinho pro ar Isso é bafo do leão, eu quero ver tu encarar Loja da Bafo do Leão Rua 24 de maio, 822, loja 19 É nóis mesmo Shopping Maio no centro de Fortaleza Fone 388-3222 Ou visite o nosso site www.bafodoleão.com É a Bafo Mané Não mexa comigo, comédia fudido Porque a Bob tá na área Os alemão toma na cara Bapum, bapum Eu sou da Bafo do Leão Não mexa comigo, comédia fudido Porque a Bob tá na área Os alemão toma na cara Bapum, bapum Eu sou da Bafo do Leão Nosso bonde é sinistro e só entra guerreiro Vermelho, azul e branco, caçador de alvinegro Dentro do castelão, nós zoamos a vera Fica na atividade, se tenta tu já era Vibra na arquibancada, é minha tradição Sou Bafo do Leão Com a nova geração Sempre fortalecendo o time tricolor Dentro do castelão, nós botamos o terror Porque não mexa comigo, comédia fudido Porque a Bob tá na área Os alemão toma na cara Bapum, bapum Eu sou da Bafo do Leão Não mexa comigo, comédia fudido Porque a Bob tá na área Os alemão toma na cara Bapum, bapum Eu sou da Bafo do Leão Nosso bonde é sinistro e só entra guerreiro Vermelho, azul e branco, caçador de alvinegro Dentro do castelão, nós zoamos a vera Fica na atividade, se tenta tu já era Vibra na arquibancada, é minha tradição Sou Bafo do Leão, com a nova geração Sempre fortalecendo o time tricolor Dentro do castelão, nós botamos o terror Porque não mexa comigo, comédia fudido Porque a Bob tá na área Os alemão toma na cara Bapum, bapum Eu sou da Bafo do Leão Levanta a mão pro alto Só o bonde tricolor Levanta a mão pro alto Só o bonde tricolor Leão do Psy é nós Leão do Psy é nós Mais por cento são eles Noventa por cento é nós Mais por cento são eles Noventa por cento é nós É nós, é nós Leão do Psy é nós Leão do Psy é nós Mais por cento são eles Noventa por cento é nós 10% são eles, 90% é nóis, é nóis, é nóis Vou te dar um papo reto, eu mano muita atenção É a Bafo do Leão, no PV, no Castelão Mas eu sou MC Jefinho e vim aqui soltar a voz Porque 10% é eles, 90% é nóis, é a Bafo do Leão Nos quatro cantos da cidade, se liga que é só leão Vermelho, azul e branco, de color é uma nação Mas papo reto, clima quente, sabe que o bonde destrói 10% são eles, 90% é nóis, 10% são eles, 90% é nóis Leão do PC é nóis, Leão do PC é nóis 10% são eles, 90% é nóis, 10% são eles, 90% é nóis Leão do PC é nóis, Leão do PC é nóis Leão do PC é nóis, 10% são eles, 90% é nóis 10% são eles, 90% é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis 10% são eles, 90% é nóis, 10% é nóis Vou dar um pato, hein 10% são eles, 90% é nóis, 10% é nóis Vou te dar um papo reto, meu Manu, muita atenção É a Bafo do Leão do PC é nóis, é a Bafo do Leão do PC é nóis Mas eu sou MC Jefinho e vim aqui soltar a voz Porque 10% é eles, 90% é nóis É a Bafo do Leão do Leão Nos quatro cantos da cidade, se ligar que é só leão Vermelho, azul e branco, tricolor é uma nação Mas papo reto, clima atento, sabe que o bondi destrói 10% são eles, 90% é nóis 10% são eles, 90% é nóis Leão do PC é nóis Leão do PC é nóis 10% são eles, 90% é nóis 10% são eles, 90% é nóis É nóis, é nóis Leão do PC é nóis Leão do Psy é nóis, 10% são eles, 90% é nóis 10% são eles, 90% é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis 10% são eles, 90% é nóis Vou dar um papo, hein 10% são eles, 90% é nóis 10% são eles, 90% é nóis Vou dar um papo, hein 10% são eles, 90% é nóis E quem é nóis, é nóis, a fuda o leão, é nóis E quem é nóis, é nóis, a fuda o leão, é nóis Eu tô boladão, e os rojões tão preparados Sinalizador, bateria tá ligado O ponte é tricolor, esse é o proceder Bota a cara, sai voado que o ponte tá É só diretoria, disciplina no brindão Fecho com os amigos, salia do sangue bom E quem é nóis, é nóis, a fuda o leão, é nóis E quem é nóis? É nóis, tá fruto o leão, é nóis E quem é nóis? É nóis, tá fruto o leão, é nóis Alô galera, tricolor! Só quem é leão? E quem é nóis? É nóis, tá fruto o leão, é nóis E quem é nóis? É nóis, tá fruto o leão, é nóis Eu tô boladão, e os rojões tão preparados Sinalizador, bateria tá ligado O ponte é tricolor, esse é o proceder Bota a cara, sai voado que o ponte tá a rei É só diretoria, disciplina no brindão Fecho com os amigos, aliados, sangue e pão E quem é nóis? É nóis, tá fruto o leão, é nóis E quem é nóis? É nóis, tá fruto o leão, é nóis E quem é nóis? É nóis E quem é nóis? É nóis, tá fruto o leão, é nóis E quem é nóis? É nóis, tá fruto o leão, é nóis É nóis, tá fruto o leão, é nóis Bafo, 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 bafo do leão Bafo, 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 bafo do leão Bafo, 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 bafo do leão É que são os bad boys, é o disco É que são os bad boys, é o disco É que são os bad boys, é o disco É que são os bad boys, é o disco Eu vou para o estádio, ó, sempre que tem jogão Torcer pro Fortaleza, eu sou do bafo do leão Se liga, rapazia, daqui o bafo já chegou Vermelho, azul e branco, nosso ponte tricolor Se liga, rapazia, eu sou do bafo do leão Pode vir por bafo, a gente, nosso ponte é tradição Sou Rafa Carioca, do estado do rio, cheio de disposição Pra você vestir camisa, eu sou do bafo do leão E se tu não acredita, pode vir pra conferir Que o bafo do leão, neguinho, é ruim de invadir E se bater de frente, simplesmente eles destroem Bafo do leão, é que são os bad boys, é o disco É que são os bad boys, é o disco É que são os bad boys, é o disco É que são os bad boys, é o disco É que são os bad boys, é o disco Eu vou para o estádio, sempre que tem jogão Torcer pro Fortaleza, eu sou do bafo do leão Eu vou para o estádio, sempre que tem jogão Torcer pro Fortaleza, eu sou do bafo do leão Se liga, rapazia, daqui o bafo já chegou Vermelho, azul e branco, nosso ponte é tricolor Se liga, rapazia, eu sou do bafo do leão Pode vir, por rapaz, gente, nosso ponte é tradição Sou Rafa Carioca, do estado do rio, cheio de disposição Pra você vestir camisa, eu sou do bafo do leão E se tu não acredita, pode vir pra conferir Que o bafo do leão, neguinho, é ruim de invadir E se bater de frente, simplesmente eles destroem Bafo do leão, é que são os bad boys Eu disse, bafo do leão, é que são os bad boys Vermelho, azul e branco, invade o castelão Eu sou é da BL, bafo do leão Eu tô bola dos alemão, tem que nos aturar Sou tricolor de aço, pode acreditar Aqui não tem mancada, não tem vacilação O ponte é só guerreira, aqui só tem irmão Eu sou da Bafa e BL, tamo na moral Muito orgulho por morar na capital Eu vou pro castelão, eu vou pro PV Onde o leão jogar, vai ser puro lazer E com certeza eu sei que o nosso time vai ganhar E a bafo do leão, contigo vai estar Vermelho, azul e branco, invade o castelão Eu sou é da BL, bafo do leão Eu tô bola dos alemão, tem que nos aturar Sou tricolor de aço, pode acreditar Sou tricolor de aço, pode acreditar Sou tricolor de aço, pode acreditar Vermelho, azul e branco, invade o castelão Eu sou é da BL, bafo do leão Eu tô bola dos alemão, tem que nos aturar Sou tricolor de aço, pode acreditar Aqui não tem mancada, não tem vacilação O bonde é só guerreiro, aqui só tem irmão Eu sou da Bafa e BL, tamo na moral Muito orgulho por morar na capital Eu vou pro castelão, eu vou pro PV Onde o leão jogar, vai ser puro lazer E com certeza eu sei que o nosso time vai ganhar E a bafo do leão, contigo vai estar Vermelho, azul e branco, invade o castelão Eu sou é da BL, bafo do leão Eu tô bola dos alemão, tem que nos aturar Sou tricolor de aço, pode acreditar Sou tricolor de aço, pode acreditar Sou tricolor de aço, pode acreditar Aquecimento da bateria da Bafa Aquecimento da bateria da Bafa É moleque Bafo do leão Só na percussão Ae moleque, tá maneiro Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Ela balança, mas não para Só na bateria Vai ser a papo do leão, eu sou quem comanda Mas é a papo do leão, eu sou quem comanda Eu sou a noaquecimento regardless Vai ser a papo do leão, eu sou quem comanda Mas é a papo do leão, eu sou quem comanda Parou, parou, parou Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos Se acorde no Tricolor 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 Tambor são bolados Tambor são bolados Tambor são bolados Para bafo do leão Tambor são bolados Tambor são bolados Tambor são bolados Para bafo do leão Tambor são bolados Tambor são bolados Tamboção bolado para bafo do leão Tamboção bolado Tamboção bolado Tamboção bolado para bafo do leão Vem, sacoar de novo É, mulher Tá brincando? É, mulher Bota o dedinho pro alto Joga o dedinho pro ar Joga o dedinho pro ar Isso é bafo do leão Eu quero ver tu encarar Joga o dedinho pro ar Joga o dedinho pro ar Isso é bafo do leão Eu quero ver tu encarar Mas o bagulho aqui é sério Nosso funk vale ouro Pureza e tranquilidade Para todos nós do morro É a comissão de frente Só moleque boladão Liberdade pros amigos Fazer amor no coração Isso aqui é fortaleza Sem querer botar terror A diretoria deu que a cerveja Acabou Tão bebendo pra caramba Chapadão a noite inteira Tamo junto e misturado Ninguém tá de bobeiro Ninguém tá de bobeiro E vem novinha Rebolando Vem dançando Vem pra cá Agora geral do baile Joga o dedinho pro ar Joga o dedinho pro ar Joga o dedinho pro ar E ser bafo do leão Eu quero ver tu encarar Joga o dedinho pro ar Joga o dedinho pro ar E ser bafo do leão Eu quero ver tu encarar E ser bafo do leão Eu quero ver tu encarar Tranquilo E ser bafo do leão Eu quero ver tu encarar Tranquilo Joga o dedinho pro ar, joga o dedinho pro ar E ser bafo do leão eu quero ver tu encarar Joga o dedinho pro ar, joga o dedinho pro ar E ser bafo do leão eu quero ver tu encarar Mas o bagulho aqui é sério, nosso funk vale ouro Pureza e tranquilidade para todos nós do morro É a comissão de frente, só moleque boladão Liberdade pros amigos, faz amor no coração Isso aqui é fortaleza, sem querer botar terror A diretoria deu que a cerveja acabou Tão bebendo pra caramba, chapadão a noite inteira Tamo junto e misturado, ninguém tá de bobeiro E vem novinha, rebolando, vem dançando, vem pra cá Agora geral do baile, joga o dedinho pro ar Joga o dedinho pro ar, joga o dedinho pro ar E ser bafo do leão eu quero ver tu encarar E ser bafo do leão eu quero ver tu encarar No centro da cidade eu vi um moleque pedindo esmola E ele dizia Senhor por favor colabora e Deus que ajude a sua família Queria não estar aqui, ah se não fosse a barriga vazia Dura a luta do dia a dia, as vezes me sinto tão inferior Mas preto, branco, rico ou pobre, são todos iguais os olhos do Senhor Eu fico pensando comigo, será que é castigo ser um miserável? No livro de Deus tá escrito, confia em Cristo que tu serás salvo Assim vivo de confiança e diz que criança é o nosso futuro Em meio a fome, matança, minha esperança fica sobre o muro Mas tem uma fé que me move, que é proteção forte contra todo mal Se não, seria mais um louco portando um revólver e varrendo geral Peço que não tenha medo desse meu jeito malandro de ser Confesse, não tá acostumado, não é o que mostra você na TV Pois cresçam na escola da vida, onde a saída aponta pro crime Escola da vida bandida, compra sua pipoca e vem ver esse filme Ah, se eu tomasse de enquadro e seu carro importado pegasse de terno No jornal seria colocado, moleque bolado nascido do inferno Eu vejo o moleque fazendo sua correria Pra sustentar sua família e ter o que comer, ele sai de manhã Bolado com tudo e com todos, revoltado com toda a miséria Vai retornar a favela ser um bambambam No primeiro dia de trampa, sua ferramenta É uma arma violenta pra ladro, nenhum tenta intimidar A noite ele chega em casa, no bolso cinquenta ou sessenta reais Dinheiro que sua mãe lamenta, mas tem que pegar E ele diz Mãe, aceita o dinheiro que hoje eu lhe trago Confesso, não foi suado, mas fome em casa, ninguém vai passar Se por um acaso, mãe, um dia eu morra baleado Foi culpa desse sistema, não vai me culpar Eu vejo o moleque fazendo sua correria Pra sustentar sua família e ter o que comer, ele sai de manhã Bolado com tudo e com todos, revoltado com toda a miséria Vai retornar a favela ser um bambambam No primeiro dia de trampa, sua ferramenta É uma arma violenta pra ladro, nenhum tenta intimidar A noite ele chega em casa, no bolso cinquenta ou sessenta reais Dinheiro que sua mãe lamenta, mas tem que pegar Mãe, aceita o dinheiro que hoje eu lhe trago Confesso, não foi suado, mas fome em casa, ninguém vai passar Se por um acaso, mãe, um dia eu morra baleado Foi culpa desse sistema, não vai me culpar Mãe, se por um acaso, mãe, um dia eu morra baleado Foi culpa desse sistema, não vai me culpar Mas se por um acaso, mãe, um dia eu morra baleado Foi culpa dessa polícia, não vai me culpar Mãe, se por um acaso, mãe, um dia eu morra baleado Foi culpa dessa polícia, não vai me culpar Eu vejo o moleque fazendo sua correria Pra sustentar sua família e ter o que comer Ele sai de manhã, bolado com tudo e com todos Revoltado com toda a miséria Vai retornar a favela ser um pam-pam-pam Vi uma criança na rua, descalça, pedi Por favor, moça, eu tô com fome, dá o trocado, aê Olhei pro lado, assustado com a situação Será que nossos governantes não vêem isso, não? Falta saúde, falta escola, emprego e moradia E a violência toma conta na periferia É mensalão, corrupção Porque os homens no poder estão metendo a mão E o bacana manda um rap em tom de protesto Criança hoje na rua, amanhã faz sequestro Pois desde cedo aprendeu a realidade E já cansou de ser brinquedo da sociedade Só não reclama se um dia ela te parar Com a pistola engatilhada pronta pra usar Porque não toma uma atitude logo e se redime Ó pátria, madre, dólar atrás da fábrica de crimes O mundo da desigualdade é que faz doer A vida é louca, bota a cara pra bater O bonde do 157 tá na atividade O crime não tem endereço nem identidade O mundo da desigualdade é que faz doer A vida é louca, bota a cara pra bater O bonde do 157 tá na atividade O crime não tem endereço nem identidade Vi uma criança na rua descalça pedir Por favor, moça, eu tô com fome, dá o trocado, aê Olhei pro lado, assustado com a situação Será que nossos governantes não vêem isso, não? Falta saúde, falta escola, emprego e moradia E a violência toma conta na periferia É mensalão, corrupção Porque os homens no poder estão metendo a mão E o bacana manda um rap em tom de protesto Criança hoje na rua, amanhã faz sequestro Pois desde cedo aprendeu a realidade E já cansou de ser brinquedo da sociedade Só não reclama se um dia ela te parar Com a pistola engatilhada pronta pra usar Porque não toma uma atitude e logo se redime Ó pátria amada, idolatrada, fábrica de crimes O mundo da desigualdade é que faz doer A vida é louca, bota a cara pra bater O bonde do 157 tá na atividade O crime não tem endereço nem identidade O mundo da desigualdade é que faz doer A vida é louca, bota a cara pra bater O bonde do 157 tá na atividade O crime não tem endereço nem identidade Só não dá mole pra não ser barrado Baile de Fortaleza, tão 100% lotado Só não dá mole pra não ser barrado Baile de Fortaleza, tão 100% lotado Eu vou te dar-lhe um papo, vou te dizer qual é Baile de Fortaleza, só tem novinha filé Porque o funk em Fortaleza, é o maior sucesso Se tu não acredita, vem a curtir de perto Só não dá mole pra não ser barrado Baile de Fortaleza, tão 100% lotado Só não dá mole pra não ser barrado Baile de Fortaleza, tão 100% lotado O funk em Fortaleza, a galera se diverte Mulher tem de montão, só eu conto em 37 Mas se for pra trocar, de baile eu não toco Prefiro Fortaleza, aqui é tudo nosso Só não dá mole pra não ser barrado Baile de Fortaleza, tão 100% lotado Só não dá mole pra não ser barrado Baile de Fortaleza, tão 100% lotado Se liguem no que eu digo, agora tô do baile Levanto e bate palmas, eu sou MC Julaine Se liguem no que eu digo, agora tô do baile Levanto e bate palmas, eu sou MC Julaine Só não dá mole pra não ser barrado Tão 100% lotado Só não dá mole pra não ser barrado Baile de Fortaleza, tão 100% lotado Então podem falar, mas nós viemos pra somar Levanto e fortalecer Porque o funk muda os pensamentos E até o modo de viver Se é pra dizer a verdade, a verdade tem que ser dita É que o povo do gueto procura uma saída E através do rap temos como falar Que o som das favelas no Brasil vai ecoar No Rio de Janeiro fez revolução E até os preconceituosos estão boladão Porque curti uma vida agindo na emoção Que é desse jeito, é que eu te falo Cerveja Ice, Red Bull e mulher pra todo lado Que é só gente bonita num baile altamente classudo Tô falando das mulheres, percebeu que é o mundo Crianças, adultos, jovens na rádio Tão ligadinho, reportagens na TV Falando nosso hit Caiu a noite, vem a constatação Que eu vou pro baile funk viver a vida Sempre na curtição Que é desse jeito, é que eu te falo Cerveja Ice, Red Bull e mulher pra todo lado É desse jeito, é que eu te falo Cerveja Ice, Red Bull e mulher pra todo lado Que então podem falar Viemos pra somar e fortalecer Porque o funk muda os pensamentos E até o modo de viver Se é pra dizer a verdade A verdade tem que ser de tec O povo do gueto procura uma saída E através do rap temos como falar Que o som das favelas no Brasil vai ecoar No Rio de Janeiro fez revolução E até os preconceituosos estão boladão Porque curti uma vida agindo na emoção Que é desse jeito, é que eu te falo Cerveja Ice, Red Bull e mulher pra todo lado Que é só gente bonita num baile altamente classudo Tô falando das mulheres, percebeu que é o mundo Crianças, adultos, jovens na rádio Tão ligadinho, reportagens na TV falando nosso hit Caiu a noite, vem a constatação Que eu vou pro baile funk viver a vida sempre na curtição Que é desse jeito, é que eu te falo Cerveja Ice, Red Bull e mulher pra todo lado Que é desse jeito, é que eu te falo Cerveja Ice, Red Bull e mulher pra todo lado Que é desse jeito, é que eu te falo Cerveja Ice, Red Bull e mulher pra todo lado Então podem falar O que é isso?